A senhora se declara uma mulher negra de pele clara, que não sofreu preconceito por causa da cor de pele, mas que tem lugar de fala no combate ao racismo e ao preconceito. Num momento em que o Brasil discute a questão do racismo estrutural e a questão do preconceito baseado em gênero de uma maneira, acho que nunca antes tão intensa, a senhora não tem receio de que a sua identidade racial e o fato da senhora ser mulher possa estar sendo usado para legitimar um candidato que critica o que ele chama de causas identitárias e que tem uma origem na aristocracia cearense? De forma alguma. Primeiro porque eu falei isso na minha apresentação. Ele não critica a causa identitária, ele critica o uso da causa identitária. Tem que ser essência, tem que ser valor. Eu vim de uma gestão lá em Salvador, onde a gente criou um programa de combate ao racismo institucional. A nossa líder, que é a professora Ivete Sacramento, foi a primeira reitora negra do Brasil, a que instituiu cotas na Uneb, Universidade do Estado da Bahia. Esse prêmio, esse projeto de combate ao racismo institucional foi premiado lá fora. Vocês sabem o que é isso? A gente fala muito de racismo estrutural, mas nem sempre fala institucional. É formar os nossos servidores, os nossos gestores, cada pessoa que atende alguém da população de Salvador para cuidar e para servir. Nós fizemos esse trabalho. Nós fizemos um trabalho nas escolas para que a gente, inclusive, formasse as crianças para questionar esse racismo e tivesse uma pedagogia, uma educação antirracista. Nós temos um programa de combate ao racismo estrutural na geração de oportunidades de políticas públicas, porque é essencial. Se você vai na periferia, lá estão as mulheres pretas, chefeando famílias, as pessoas pobres. E Salvador, ela tem 82% da sua população negra. E negra é na condição, inclusive, legal de pessoas que são pretas e pardas. Pardas com origem negra, porque você também poderia ter pardas com origem indígena. Então, quando a gente faz isso, 82% da população. Agora, eu não posso dizer que eu sofri preconceito pela cor da pele, porque 82% a minha pele não é a pele mais retinta. E qual é a importância disso? Eu não vou aqui para discutir nem fenótipo nem genótipo, mas para dizer, olha, temos que prestar atenção no povo preto. Temos que prestar atenção nas suas dificuldades. Temos que trazer políticas de ação afirmativa. Eu não fui formada assim, no sentido acadêmico, mas eu era professora na Faculdade Batista Brasileira. E lá era uma faculdade que dava muita bolsa, então tinha muitos alunos policiais ou alunos de baixo poder aquisitivo que eram negros. E uma aluna uma vez me chamou na aula de Direito, professora, eu queria conversar com a senhora, eu queria entender melhor isso. Eu tenho uma filhinha, ela tem 7 anos de idade. Ela me chamou hoje chorando, queria mudar o cabelo e queria mudar a cor dela. Porque a médica dela, porque a professora dela, a professora dela de balé, ela pagava o balé para a filhinha. Elas não são negras, elas são brancas. E aí, professora, naquele momento eu fui estudar. Eu fui na Faculdade de Comunicação da Bahia, na Facom, fazer uma matéria no doutorado, justamente sobre políticas de ações afirmativas, com o professor Fernando Conceição e fui entender. Eu fui entender que no Rio tem um professor chamado Marcelo Paixão, que faz exatamente o estudo do IDH, aquela época, há mais de 20 anos, e na época ele tratava brancos e não brancos. E aí, hoje, aliás, semana passada, se eu não me engano, tem 10 dias, o menininho foi notícia, porque os colegas chamavam ele de cocô, me perdoe o termo, pela cor da pele. Ele queria mudar a cor da pele. Me perdoe esse termo, mas eu precisava falar do como o menininho se sentiu. Então, essa cidade, a gente não pode, esse assunto não pode ser colocado do lado de fora. Como é que eu, especialista que sou nisso, uma pessoa que tem clareza, que conhece, que fala isso de verdade, vou aceitar ser manipulada por ninguém, é não respeitar a minha história. Como é que isso pode ser, desculpa, como é que isso pode ser tratado a partir da presidência da República? Trazendo para a centralidade do debate, justamente o que é mais importante. Onde é que as pessoas que estão mais vulneráveis estão vivendo e como? Como é que elas podem ser trazidas para a discussão? Que é ocupar um cargo público de ministro, de secretária, mas é mais do que isso. É pensar as políticas públicas para elas. Será que eu já entendi que alguém pode ter uma anemia falciforme pelo sangue? Será que vai ter mais queloide? Será que tem uma dificuldade maior? Será que quando eu for pensar na queloide, quando eu for fazer uma cirurgia, eu não tenho que dar um tipo de cuidado especial? Queloide, para quem não sabe, é da nossa pele. Minha mãe tem, eu também tenho. Quando a gente faz cirurgia, a cicatriz, ela fica maior. É do sangue negro. Então, será que eu não vou ter que ter um cuidado especial? Agora é sobretudo com a educação. Porque são essas pessoas que não têm acesso. E não é só pelo presente, é pela história, pela construção. E aí, quando eu pego o Ciro Gomes e sei que hoje o Ceará está com 87 das 100 melhores escolas do Brasil no IDEB. E começa a parte dele. Quando ele foi governador do Ceará, foi premiado na UNO pelo combate à mortalidade infantil. E quando ele teve esse prêmio, ele garantiu 100% das crianças vacinadas. Ele tem o direito de me convidar e eu tenho honra de estar ao lado dele, porque tem serviços prestados. Candidata, falando, ainda puxando um pouco da questão racial, a senhora é vice-prefeita de Salvador, numa chapa com União Brasil. O que a senhora achou da declaração do ACM Neto, que é candidato ao governo, que se declarando pardo? Eu estava com o ACM Neto essa semana, estava na carreata. Eu até olhei o braço dele e o meu, ele está com a pele dele mais retinta que a minha. Por quê? Porque ele está no sol e está na caminhada. Até imaginei que você pudesse falar sobre isso, porque é óbvio, as pessoas sabem que Neto me revelou na vida pública. E aí eu estava me lembrando de uma situação. A gente tem uma comunidade em Salvador chamada Valéria, um bairro, e teve por um problema de uma empresa, uma adutora foi entupida, esse bairro alagou. E eu fiquei lá na chuva com eles, acabou a chuva, foi uma semana no sol, para tentar descobrir como resolver aquelas pessoas. Porque primeiro a gente deu a água, o alimento, o aluguel, deu tudo, trouxe lá a questão da saúde e eu fiquei uma semana. Eu fiquei com a minha pele extremamente retinta, tomando sol. Então o ACM Neto foi o prefeito, foi o governante que trouxe o professor Ivete Sacramento, que criou esse programa de combate ao racismo institucional, combate ao racismo estrutural e que investiu 82% dos recursos públicos nas áreas mais pobres. Na pandemia chegou a quase 90%. Na primeira eleição, a cidade ficou dividida entre vermelho e azul. Azul do DEM e vermelho, na época, o oponente era o PT. Mas ele quebrou, se declarar pardo, não é uma jogada eleitoral? Não, não é. Só para finalizar. Quando o ACM Neto faz isso, na primeira eleição, dividiu. A cidade, com mais poder aquisitivo, votou no azul, com menos poder aquisitivo no vermelho. Quando ele foi para a reeleição, toda a cidade, em todas as urnas, elegeu o ACM Neto, porque ele votou nas pessoas mais pobres. Sabe quando foi que ele se declarou pardo? Quando não tinha nem nenhum benefício eleitoral, nem financeiro, em 2016. Na certidão de nascimento, minha e na dele está como pardo. Agora, o que a gente tem que discutir, que eu acho que é o que eu tenho percebido? Eu até vi isso num grupo, um grupo que eu faço parte, as pessoas lá confundem. Algumas acham que eu sou candidata a vice-governadora por eu ser Ana, e a Ana Coelho também ser vice-governadora, a candidata dele. Aí botou alguém no grupo, para ser Mineto, rico, se declarar pardo? A vice dele eu até entendo. É uma pessoa que veio do social, que tem política, tem lugar de fala. Ele está com a pele mais bronzeada que a minha. Mas por quê? É porque ele tem uma vida financeira maior. Então aí, Kennedy, para eu finalizar, a grande discussão não é a cor da pele de Neto. Se a Bahia tem 82% das pessoas negras, pretas e pardas, ele não é o loiro de olho azul. A discussão é que ele vem de um berço familiar com dinheiro. Então o que as pessoas não estão aceitando é alguém que tem uma estrutura social, ter essa fala. Por quê? Porque está claro aí, sem nenhum mimimi, que a pessoa com a pele mais retinta está na pobreza, está sem o lugar da escola, da educação. Então é uma questão muito mais de questionamento social do que da cor da pele. Agora, ele traz um grande bem para o Brasil. Nós estamos discutindo o poder e a importância de se declarar negro, preto ou pardo. A Semi Neto tem lugar de fala de quem combateu o racismo. E por isso eu o respeito, o admiro e votarei nele agora no domingo junto com o meu voto em Ciro.